Esse é o DJ Bill – caralho só lançar baba esse é o DJ paulo mix, vai te passar visão dei duas botadas de gola piranha, falou que não tá aguentando piu na base mais rodona peidou quando viu o tamanho tu vai vir meu bocão Tonto Ride Tonto Ride 4x Quilu na base Marro Dona Peidou quando eu vi o tamanho Barra biquinho pedindo peru Jogava atrás em pino Fas biquinho perdindo pirô Carbiquinho perdido o peru Carb, 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 carbiquinho perdido o peru Esse é o DJ Bill, caralho só lançar barba Esse é o DJ Paulo Bix, vai te passar visão Vai, 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 vai te passar visão Dei duas, dei duas botadas de gola piranha, falou que não tá aguentando Dei, dei duas botadas de gola piranha, falou que não tá aguentando Riu na base, marrodona, peidou quando eu vi o tamanho Tonto rai, rimeu bocado Riu na base marrodona, peidou quando eu vi o tamanho Barbiquinho pedindo peru, joga pra trás em pino Esse é o DJ Bill, baralho só lança as barbas Esse é DJ Paulo Mix, vai te passar visão Vai te passar visão